Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu vou fazer uma maquiagem de coringa. Eu vou pintar meu cabelo com papel crepom, eu tô um pouquinho preocupada porque eu não gosto de verde e talvez dure de um dia a um mês. Então, né, eu tô um pouquinho preocupada, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu vou lá, já fiz a mistura lá, gravei, só que esqueci de fazer a introdução. Linda, bela. Ai, não sei o que me faz. Ui, tem boininho, cara. Misericórdia! Deixa eu ver. É muito verde. Gente, tá, eu vou fazer a maquiagem. Eu esqueci que eu ia fazer essa maquiagem hoje, porque hoje eu só vou com meu cor de lei, mas é porque eu faço maquiagem pra deixar a foda, então eu aproveitei. Tá, né, vamos ver o que que rola aqui. Meu cabelo tá assim que eu acabei de fazer o negócio lá da tinta, do papel crepom, então, né? Não tirei, tá aí de boa. Nossa! Dá pra usar essa aqui pra pintar minha cara inteira. Vamos ver. Não é esse medo. Acho que vai ficar ruim, hein? Vou olhar na câmera, porque aí eu olho pra cá. Ai, por que que eu tô pintando a boca? Por que que eu tô... Dizem, mano. Sou muito comprometida com a minha zona de ágio. Ai, esqueci de pegar o... Bom. Tá bem marcando, né? Vou fazer outra camada, né? Não sei se faz. Vou olhar no espelhinho, tá? Vou ter que tirar o... Eu tô fazendo de... De tinta. Eu era... Certo seria de pancake, né? Só que assim, não tenho. Não vou cobrir minha sobrancelha, porque a maquiagem dele é bem cagada. É a maquiagem do próprio. Então... Tá, vai ser assim mesmo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto